As eleições estão chegando e algumas cidades podem ter segundo turno aqui no Estado. Você sabe quais são? A repórter Beatriz Pazobon conta pra gente. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Já o segundo turno, caso necessário, será no dia 27 do mesmo mês, nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Com mais de 222 mil pessoas aptas a votar, São José dos Pinhais pode ter segundo turno em eleições municipais pela primeira vez na história. No último pleito para prefeito, em 2020, eram 197 mil eleitores. Portanto, o crescimento em quatro anos foi de quase 13%. O aumento do número de eleitores está relacionado ao crescimento da população de São José dos Pinhais, que cresceu 24% em 12 anos, segundo o último censo do IBGE. Cresceu bastante, né? Até essa rua 15 aqui era bem menos movimento, hoje em dia é bem movimentada, né? A população de São José está aumentando cada vez mais. Além de São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu também pode ter segundo turno em eleições municipais pela primeira vez. Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa completam as cidades paranaenses com possibilidade de segundo turno, que acontece caso nenhum dos candidatos alcance 50% mais um dos votos válidos no primeiro turno. Para os votos válidos, nós consideramos aqueles que são direcionados a candidatos, partidos ou federações. Os votos em branco e nulos não são considerados para nenhum fim. Ou seja, numa eleição majoritária, que é para prefeito, tendo votado para um candidato, esse voto é válido. Na eleição proporcional, que são vereadores, tendo votado para o candidato, para a candidata, ou numa legenda, um número de partido ou de federação, é considerado um voto válido. Então, votos válidos, nós chamamos aqueles que são destinados a candidatos e partidos com ligações e não são considerados votos brancos ou nulos. Quando houver segundo turno, mesmo que o eleitor não tenha votado no primeiro, ele pode e deve participar da decisão final para a escolha do prefeito de sua cidade. Caso não possa votar em algum dos turnos, ela deve justificar sua ausência às eleições.